E aí galera, vou dividir hoje na Acta Aglers Ela foi criada por Steylid Aikami, também em Bison Franky Kiddler, edição 94, edição 94, edição 94, edição 90 e 70 Ela é uma personagem bem antiga, tá? Ela foi como governante do Frank X Ela me deu facilmente ao Kiddler Fantástico Derrível, quando eles vieram sequestrados, Jesus Christ Juntou o Kiddler, que ela é uma bruxa Então ajudou o Kiddler Fantástico na batalha Após a ação dos seus filhos Após a ação do seu filho Seu filho Nicholas Stark Após revelado algum membro de até então, não esquecendo nenhum Senna Nova Senna Aqui é uma... Aqui é uma... Uma bruxa É... 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 E aí 2 3 do set de salem. Deus de Akra da Fiat do Bruce Seat, o Quarteto Fantástico. Deus derrotou e libertou Agra, dando processo mal de escudo foi invadido em comunidade de Nova Salem. Ele foi banido para outra dimensão. Agra, doutor da Fentice e Escalarte, não usa feitiçaria. Deus derrotou a sua tentativa de conquistar o mundo. Ela vai sumir, né? Ela vai assumir, né? Um capitão Akhtar e matava queimando foguetão. Onde está revelando sobre a vizinha da Havanda. O Valgordain é revelando sobre a vizinha da Havanda. Esse é uma forma central. Ela tinha uma batalha que seguiu a interferência escala de um set de salem. A energia de toda a comunidade foi da batalha do set para o Fiat dos setes. Que guardou com um clube. E das obelhas, a Havanda conseguiu capturar a parte da energia que analisaram. Mas não houve necessidade. Então ela foi destruída. Seguindo dicas de informação da Vagta, a Havanda canalizou. E o restante para ganhar vida aos filhos do gêmeo de visão. Resurgiu, tá? Mas quando os filhos da Havanda recebiam o governo de Stein. Ela ganhou uma alcee estável. A Havanda foi destruída. Essa é a história da visão. Essa é a história da visão. Na história da... Essa é a história do... Isso é a história do... Eu não dei nenhuma explicação, mas eu não vou dizer que Mephisto Legou que esse filho da gente se escarate é um vingado de fragmentos sobre a minha alma E reabsorveu Pegou obviamente a memória da Wander e seus filhos e já tinham ajudado ele a dar com a Thauma A gente está no final e logo depois da Wander se tornou um peão Um Thauma complexo dos Imortus E ajudou os lindadores a sua batalha contra os Imortus Depois vai ter Avengers... A Queda né? A Queda tá... O Nick Fury Ela vai confrontar a Ragnar Com raiva Com raiva a sua existência deles A Ragnar descobriu qual a vida dela Eu perguntei a Fuda Fantasma Ela é uma fantasma Depois ela vai em 2020 Ela vai voltar Com as Filhas da Liberdade Onde o seu nome A Mephisto O Capitão Mega Descubriu A Mephisto Para informá-los que os Imortus A Mephisto Que a Mephisto A Mephisto A Mephisto A Mephisto Onde a Mephisto está localizada vamos galera galera calma do caramba é tá galera então é isso ela vai aparecer em outras vídeos aqui o a a a a a a a a Eu tenho fisiologia, debunche, longevidade, vasos poderes mágicos, possessão de energia, noção da ilusão, dela silêncio, batia, dela transporte, das mutuação e outras medias. Ela apareceu na The Vengeance Unistained, ela apareceu em X-Men Evolutium, ela apareceu também para o Cartola e Karl Harren, e também foi em WandaVisa, e vai ter uma série própria, tá excelente para essa. A Vida, Coven of Chaos, ela... Ai galera, então é isso, acho que ela foi lançada da Funko Pop, mas a versão do MC1, a versão da Funko Pop, mas agora a gente ainda não lançar, mas se quiser para lançar, ainda mais que vai ter a Wave 2 do AIF, deixa o like que está se inscrevendo na áudio, tchau!